O povo que necessita, chuva de dança meu pai, pra essa gente aflita, vocês sentiram aqui verão, com outra cobra bonita, pra glorificar seu nome, pra aqueles que acreditam, quem o abriga conhece, o que não é da escrita, vamos a Deus, no jude próximo, pra que as coisas facilita, desde o inimigo sendo contra, nada impossibilita, se faz presente, Senhor, pra exaltar seu nome, a minha distância favorita, a roupa, ela é esquisita, mas presta a Deus pra me acolher, porque meu destino é passado, e o caminho pode escolher, eu escolhi pra aqui ó, e esse esteve que creio, que existe um beijinho, para nos favorecer, que mandou o que eu já viesse, só pra cantar e entender, como é possível não amar, quem só quer nos proteger, quem deu o seu próprio filho, o que é para o meu Deus, mesmo sabendo que isso, de nada, eu não ia valer, mas o ser humano falha, não percite na batalha, é fácil de corromper, cheguei o carteiro de Deus, que na sua leva entrega, mesmo com a face estampada, mas profecia se entrega, tem gente que pensa errado, só porque eu sou mascarado, me las presta e me remeta, mas o coração do perreca, somente Deus que enxerga, dando prosperidade, e vai essa roupa droga, que traga a alegria, dentro dessa fantasia, que meu coração se foda, e sem perigual a sítio, frente da rua escurrada, deixe agora o seu terreno, eu só respeito a uma regra, eu pedi de perdição, junto com a liberação e a grande colega, vamos lá.